Olá, eu vou ler o livro Chocolate à Chuva de Alice Vieira. Depois de duas voltas completas ao parque, o Zé Pedro já dizia que a gente parecia um tourar às voltas do campo pequeno para chamar a atenção dos empresários. Tínhamos um inventário completo. A saber, 11 espiões em fato de bem, escondidos por detrás da bola, 3 espiões com súbditos problemas nos atacadores dos ténis, 7 espiões a dizer, é tudo o alvo em mesmo lesão, ou é feito do tipo para não jogar, o que, obviamente, se notava a ser mensagem em código. 8 espiões disfarçando bichetinhos secretos entre as moldes como penduravam a roupa na corda, 4 espiões às voltas com rádio de pilhas, 7 tentando comunicar com o exterior, 8 espiões de barbas, um dos espaços mais característicos, 5 espiões de bigode, idam, e 10 espiões áculos escuros, aspas. Isto para não falarmos do Sr. Ernesto, dando-me a junhar aqui e ali, arrematando sempre as conversas com, Ai vida, vida, esquece-me muito é que ela não sabe, o que provava a saciedade, tratar-se de gente duplo. A Susana acabara por entrar também na brincadeira. Os seus caracolhos sacriam de todos cada vez que ela ria, ou seja, de cada vez que algum de nós descobria mais algum espião, todos geralmente estendidos em cadeiras de lona, ou à beira da piscina. Estou cá com uma pena de espias que vocês nem imaginam, disse ela, apontando-o para uma ruazinha toda cheia de tendas muito floridas e bem arranjadas. Olhem para aquilo, passo o tempo todo a cozer a roupa, a lavar a loiça, a arrumar a tenda, a pôr água nas plantas, a barrar o chão, a fazer comida, mas afinal descansei-o delas, é como se estivessem a espiar em casa. O Miguel começou a rir. O Miguel começava sempre por rir, muito antes de contar alguma coisa engraçada. Ria, ria, ria até às lágrimas, de tal maneira que às vezes a gente também começava a rir sem saber ainda que coisa assim tão divertida ia ser da boca dele. Depois de muito rir, lá vieram as palavras. O meu pai contou-me que uma vez, já há muitos anos, no meu acampamento no Algarve, apareceu um causal, dois espiões, é verdade, já me esquecia, todo muito bem aparatado, com uma caravana que mandava vento de aralhos. Trazia com eles criada fardada e de cristã na cabeça. Acho que durante todos os dias que durou o acampamento, nunca a pobre se conseguiu desfardar para apanhar um pinguinho só que fosse. Ele ia trabalhar no duro, como se estivesse em casa. E eles sempre, ó Clotilde, ponha a mesa, ó Clotilde, olha o almoço, ó Clotilde, vá buscar água. E às horas da refeição, lá vinha a própria Clotilde, de cristã na cabeça, que até parecia mascarada. Uma coisa te garanto, disse José Pedro. A darem tanto nas vistas, não eram espiões de certeza. E sei que a gente nunca sabe, não viste aquele filme na televisão, em que o criminoso era o próprio polícia. A gente nunca pode estar descansado. Eu ouvi aquilo tudo, e bem cá para mim, ria mais do que o Miguel. Ao princípio, todos me tinham chamado maluquinha, de preenção, sempre e dou-lhe para ela. E agora, todos estavam de tal modo, tal modo, entranhados no jogo, já se viam exímidos caçadores de espiões, num mundo superpovado deles. Por acaso, aqui onde me veem, eu é que já fui mesmo espiar sério, disse então, um vozinho de voz a Sofia. A Sofia raramente falava de si. Virámos-nos todos para ela, ao mesmo tempo. Até parecíamos aqueles estrangeiros, nas camionetas de turismo, virando a cabeça, sempre ao mesmo tempo, para a direita e para a esquerda. Para a esquerda. Conforme as indicações do guia. Tu? Eu sim. Ou se não fui espia, foi uma coisa assim parecida com isso. Há muitos anos. Eu fui o rei de Burundi, o Miguel Rindo. E eu presidente da República de Surinão, a Teresa. E ontem fui eleita missa ao Mônus, a Cláudia. A Sofia estava quase a amar. Parecia a Rosa, quando faz bem sim. Ou a Rita, quando chove. Vocês não acreditam, mas é verdade. Foi para aí há uns 12 anos, ou coisa assim. A minha mãe é que me costumava contar. Ela e o meu pai tinham de ir entregar uns papéis importantes e uns jornais a casa de umas pessoas. Estavam com medo que a polícia os apanhasse. A polícia? Admirou-se o João. Que até ali não abriram a boca. Claro, isto foi muito antes do 25 de abril, seu burro. Pronto, pronto, não é preciso ofender. Mas a Sofia já continuava. A polícia já uma vez já tinha mandado para o carro, para o revistar, de maneira que já não podiam arriscar-se nele. Mas, como também já lá tinha ido a casa a fazer uma busca de manhãzinha, não pediam-me a ter esses papéis e os jornais por muito mais tempo. Então, não tiveram outra solução. Meteram aquilo tudo debaixo do meu colchão do carrinho de bebê, puseram-me na minha por cima e lá foram comigo fora fora. Como se me me passassem calmamente a passear até a casa de amigos. A mãe conta que eu ia muito divertida. Palarei e tentei o caminho todo. Eu costumava adormecer assim que saía à rua, no carrinho. Naquela manhã, fui o tempo todo acordada. O caminho tinha muitas pedras, diz a minha mãe, e o carrinho às vezes dava alguns bancos. Mas eu fui e vim sempre bem disposta. Grande espia, sim senhora, deu-te cedo a vocação, exclamou a Cláudia. Estalou a risada. A Sofia estava feliz. Já tinha contado a sua aventura. Não sei porquê, tenho cá uma sensação. De todos teriam acreditado. mais depressa na louca história de aquele parque estar infectado de espiões do que na história da Sofia. Porque na maior parte dos casos, acreditar na verdade é bem mais difícil do que acreditar num fingido.